A Beira da Árvore Família e amigos para poder criar momentos especiais E poder recordar Com um sorriso quem já não está para celebrar Mas eu sei que há alguém Que vivo esquecido a pensar Se deles se vão recordar Porque neste Natal eu quero ajudar Dá-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar Porque neste Natal eu quero ajudar Dá-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar O mundo vai melhorar Passeando nas ruas vejo a solidão De tantas pessoas a quem dar a mão Um simples gesto às vezes cai bem Muda o dia de alguém Um dia diferente parece tão igual Para crianças que nunca viram o Natal A guerra a magia espalha pelo ar Porque alguém vai precisar E poder recordar Com um sorriso quem já não está para celebrar Mas eu sei que há alguém Que vive esquecido a pensar Se deles se vão recordar Porque neste Natal eu quero ajudar Dar-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar Porque neste Natal eu quero ajudar Dar-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar Porque neste Natal eu quero ajudar Dar-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar Porque neste Natal eu quero ajudar Dar-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar Porque neste Natal eu quero ajudar Dar-me um homem amigo a quem mais precisar Uma boa ação é fácil de fazer Uma vida pode mudar 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 Obrigado.